Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Loom, uma ferramenta para gravação de tela. Então você pode utilizar ele para gravar uma aula, gravar um tutorial, o que for da sua necessidade, tudo bem? Então eu já acessei aqui o site, que é o loom.com, nessa página aqui você tem várias informações sobre essa ferramenta, que depois vocês podem ver com calma. Nesse botão aqui, a gente tem a opção de fazer a instalação do Loom no nosso dispositivo. Ele está disponível para Mac, Windows e iOS, então você pode fazer o download e instalar ele no seu dispositivo. Caso você não queira instalar o Loom no seu computador, você tem uma outra opção, que é de utilizar a extensão do Loom para o navegador Google Chrome. Então se você utiliza esse navegador, você pode utilizar essa extensão. Como que você faz? Você entra lá na Chrome Web Store, que é o que eu já fiz aqui. Aqui no canto direito você digita Loom e ele vai trazer para você essa primeira opção, que é a extensão do Loom para o Chrome, que é o Loom for Chrome. Aqui no meu caso ele aparece o botão avaliar, porque eu já instalei essa extensão no meu navegador. Mas se você ainda não instalou, vai aparecer esse botão, que é usar no Chrome. Você clica, ele vai pedir autorização para fazer a instalação do seu navegador, você autoriza e essa extensão vai ser adicionada ao seu navegador. Depois de instalar, ela aparece aqui no canto direito, que é esse símbolo vermelho, Loom for Chrome. Além disso, depois que você faz a instalação da extensão, quando você clicar ali pela primeira vez, ele vai pedir para você fazer o login onde uma das opções é utilizando a sua conta Google, tá? Fez o login com a sua conta Google, ele vai pedir para... tem algumas etapas para você preencher o seu perfil. E uma das perguntas é qual é o seu perfil, se ele é educacional. E tem outras duas opções que eu não me lembro agora quais são, tá? Aqui ele está pedindo acesso para a câmera e para o microfone. Eu já vou habilitar aqui porque eu já vou utilizar daqui a pouco, tá? Então vejam que ele já habilitou aqui a câmera e o microfone, tá? Eu vou deixar habilitado porque eu já vou utilizar. Então, ele pede para você... Ele pede para você informar qual é o seu perfil, você pode colocar. Caso você realmente trabalhe na área educacional, marque essa opção porque ele libera algumas opções gratuitas para a gente utilizar. Tudo bem? Então, toda vez que a gente clicar ali na extensão, ele já vai habilitar para a gente a ferramenta do Loom para fazer a gravação, tá? Aqui nós temos três opções. A primeira, ele vai gravar tanto a tela como o que a câmera está capturando, que é o que está acontecendo aqui agora, tá? Então, eu posso aparecer também enquanto eu gravo o meu tutorial. Aqui embaixo, vocês podem ver, quando eu trago o cursor do mouse para cima da minha imagem, ele tem três opções aqui, tá? Então, você tem a opção de aparecer bem pequeno. Tem essa opção média, que ele aumenta um pouco. E tem a opção grande, tá? Onde você aparece bem grande na tela. E você vai escolher o tamanho dependendo do que você estiver fazendo no momento. Então, se é um momento que você precisa fazer uma explicação teórica, que você não vai mostrar nada, você quer que as pessoas prestem atenção no que você está falando, então você pode aparecer com esse tamanho todo, tá? E essa tela, se você clicar em cima, você consegue arrastar e posicionar para onde você quiser na tela, tá bom? Então, é bem prático. Se eu estiver gravando um tutorial e eu precisar mostrar um recurso que está aqui no canto esquerdo, eu posso colocar a minha imagem lá para o centro da tela, enfim, tá? Além disso, se você não quiser que esse menu aqui apareça, clica nesse botão com três pontinhos, que esse menu, ele é oculto. Esse botão de cancelar, ele vai cancelar a sua gravação. Então, se você gravou por cinco minutos e não ficou satisfeito, clicando ali, além de parar a gravação, ele vai excluir tudo que você já gravou. Você tem a opção de pausar a sua gravação. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui esse vídeo. De repente, eu me lembro de alguma coisa que eu preciso fazer. Eu não vou deixar aqui a gravação continuar e depois, durante a edição, eu corto esse trecho. Eu posso pausar, depois eu volto aqui e continuo normalmente como se não tivesse acontecido nada. E esse é o botão de starter, tá? Para eu começar a gravação da tela. Cliquei ali sem querer, vou cancelar aqui. Então, clicou, vocês viram que já começa. Além dessa opção aqui de gravar a tela e o que está sendo capturado na câmera, eu tenho essa segunda opção, onde ele captura só o que está sendo mostrado na tela, tá? E aqui a terceira opção, onde ele vai gravar só o que está sendo capturado pela câmera. Tudo bem? Ali a gente tem a parte de notificações, tá? Aqui, ó, aqui vocês veem que o microfone está ativo, né? Eu posso desativar também o microfone. Então, se você quiser gravar a tela e gravar o áudio depois em separado, você desabilita o microfone. Ele vai gravar só o que aparece na tela. E depois você tem a opção de gravar o áudio por cima, utilizando algum outro editor de vídeo, tá? Eu vou deixar habilitado, porque eu preciso do microfone para gravar. Tudo bem? Posso começar a gravação tanto por esse botão aqui, como vocês viram naquele momento, ou por aqui. Cliquei no botão para começar a gravação. Ele mostra essa contagem, tá? Terminou a contagem, ele começa a gravar. Uma coisa que eu sempre... É uma dica que eu dou, né? Depois que terminou a contagem, espera mais um pouquinho, um ou dois segundos, para começar a falar, tá? E até mesmo para iniciar a sua gravação. Porque muitas vezes, assim que termina a contagem, eu já começo a falar, ele sempre corta um pouquinho do começo. Então dá um tempinho antes de começar a falar. Tudo bem? Então aqui ele está gravando, posso pausar, se eu quiser e continuar depois, que aí fica sem corte. Se eu clicar nesse botão aqui, ele vai finalizar a gravação da tela e da câmera. E ele vai salvar o que já foi gravado até aqui. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Cliquei aqui, ele finaliza. Ele vai abrir uma nova guia, já na minha conta do Loom, tá? A minha página, o meu perfil no Loom. Onde ele vai armazenar esse vídeo que eu acabei de gravar. Então aqui vejam que ele já enviou o vídeo diretamente para a plataforma, tá? Então você não precisa se preocupar, onde eu vou armazenar esse vídeo? Eu vou deixar no meu computador? Eu preciso criar um canal no YouTube? Não, ele já armazena na própria plataforma, tá? Eu vou clicar aqui para vocês verem como ficou. Terminou a contagem, ele começa a gravar. Uma coisa que eu sempre... É uma dica que eu dou, né? Vejam que ali no canto nós temos a participação de uma cômoda que eu comprei e ainda não montei, né? E ali os post-its, que são os próximos vídeos que eu vou gravar. Então vejam que ele já... Depois que terminei... Parei numa pose meio estranha. Então vejam que ele já colocou ali na plataforma, esse vídeo já está disponível para compartilhar, tá? Aqui eu posso fazer o download desse vídeo para compartilhar de outra forma que não seja por essa plataforma. Eu posso duplicar o vídeo, posso excluir, posso compartilhar, tá? Aqui eu posso mover para alguma pasta específica, depois quando você tiver vários vídeos você pode ir organizando por pastas que fica mais interessante. Aqui ele coloca a data, qual foi o nome da conta que criou esse vídeo, total de visualizações. Aqui na parte da direita ele gera um link para você compartilhar por e-mail, por WhatsApp, redes sociais, da forma que você achar melhor, tá? E aqui embaixo a gente tem a parte de configurações do vídeo, você consegue fazer cortes do vídeo, então algum pedaço que você acha que não ficou legal você pode cortar. Aqui dentro mesmo da ferramenta, você não precisa de um editor externo para isso, tá? E é simples assim. Então todas as vezes que você entrar aqui, ó, em My Videos, ele vai mostrar todos os vídeos que você já gravou e que estão disponíveis na plataforma, tá? Muito simples de usar essa ferramenta, ela é muito prática, tá? Então você grava a tela e já hospeda tudo com uma única ferramenta, então eu acho ele bem prático para ser usado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Dúvidas, sugestões e críticas deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado toda vez que eu postar algum novo vídeo aqui no canal. Obrigada!